Na valente terra nordestina O único registro iconográfico, ou seja, registro de imagens que se tem de Lampião Foi produzido por Benjamin Abraão A história toda começou, ele era um fotógrafo amador Ele vivia em Fortaleza, ele tinha um gosto pela fotografia E fazia casamentos, fazia batizados e tal Não era a profissão dele, a profissão dele ele tinha uma pequena loja de armarinhos Mas ele abandonou a loja de armarinhos e tal pelo seu grande sonho Que foi fazer a documentação, ele queria fazer um documentário sobre Lampião Então uma empresa alemã contactou uma pequena agência cinematográfica que tinha em Fortaleza Chamada Abafilmes Contactou o Benjamin Abraão e perguntou se ele gostaria de encarar esse desafio Que era um desafio que Lampião realmente era procurado pela polícia militar de sete estados Ninguém conseguia nem fotografar, nem prendê-lo Ele era um homem que se deslocava com muita facilidade E tinha muita estratégia e munido de uma máquina 35mm de fabricação alemã, Gevaert Ele conseguiu contactar um dos lugares tenentes do Lampião Dizendo que ele tinha um conhecido de confiança e tal que queria fazer um documentário sobre a vida na Caatinga O cotidiano dos cangaceiros E o Benjamin era um homem extremamente sociável, extremamente acolhedor E ele conseguiu convencer o Lampião de que o documentário era para reforçar a imagem de Lampião Como destemido, como lutador pela injustiça social Ele fez uma entrevista com o Lampião E o Lampião contou por que existia o cangaceiro O que realmente significava E durante 15 dias ele filmou diariamente a vida dos cangaceiros E eles fizeram, então, para a pedido do Benjamin Fizeram como se fosse uma misancênica Eles simularam o ataque, como é que eles guerreavam, como é que eles lutavam E o filme, que tinha mais de duas horas, foi apreendido pela Polícia Federal E ficou encostado, jogado no depósito da Polícia Federal durante mais de 25 anos Afinal, dois cineastas brasileiros conseguiram descobrir isto Conseguiram aproveitar apenas 15 minutos de filme A Abafirma teve um prejuízo muito grande Porque não ficou com o produto daquilo que encomendou E o Benjamin aceitou esse desafio Que tem a ser, talvez, o maior desafio da vida dele E por esse motivo ele, inclusive, pagou com a própria vida A Abafirma teve um prejuízo muito grande A Abafirma teve um prejuízo muito grande E o Brasil pode se chamar deas, talvez, o arras delas e Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.